Eu adoro lidar com gente, gente experiente, gente nova, aprender com eles e ensinar também. ArcelorMittal, há seus longos 100 anos de Brasil, parceira das grandes e das pequenas histórias do país. Eu sou Marcelo Silva Trevisani, hoje eu estou como gerente geral aqui em São Paulo. Nós estamos no escritório de vendas de Diadema, onde também fica localizado o nosso centro de distribuição de São Paulo. A história da ArcelorMittal e a minha, elas se confundem, né? Eu ingressei na empresa em 89 como um office boy e minha carreira foi toda feita aqui dentro. E eu tinha muita vontade de crescer profissionalmente, de estudar, e foi me dada a oportunidade, dois anos depois, de ser um vendedor externo. E eu abracei aquela oportunidade e daí começou a minha carreira na área comercial. Trabalhei em três estados, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Isso se confunde com a minha vida, então com o meu casamento, com o nascimento das minhas filhas, né? Se eu sou um bom pai ou um bom marido, um bom esposo, eu também sou um bom gerente por isso, sou um bom líder por isso. Eu fui trabalhar em Mesquita e para chegar lá a gente demorava mais ou menos uma hora e meia. Havia um caminho que você passava por debaixo da rodovia, então ficava um jovem aqui na entrada e outro jovem do outro lado na outra entrada. E eles sinalizavam quando poderiam passar um carro. E aí o tempo foi passando, quando eu voltava para almoçar, ele estava lá o sol a pino de meio dia. Eu falei, esse rapaz, ele é trabalhador, ele tem disciplina. O Antônio é um vencedor, cara, ele é um guerreiro, ele representa, sei lá, milhões de pessoas no Brasil que merecem e querem uma oportunidade. Eu fico até um pouco emocionado quando falo dele, porque em um desses dias eu perguntei para ele se ele queria trabalhar. Eu falei para ele, pô, é meu sonho. A primeira coisa foi alegria, né? Eu estava arrumando o trabalho e o meu primeiro trabalho de carteira assinada, entendeu? E estamos aí até hoje, 12 anos, com o trabalho do Centro de Instituição da Salão Metal. Ele me deu essa oportunidade, agradeço muito a ele e toma aí. Tudo que aqui dentro é a espécie de gerente, a gente está aí firme e forte. A cultura da Salão Metal é exatamente essa, nós somos os agentes de mudança. Eu acho que todo líder, ele busca fazer isso com a equipe, desenvolver as pessoas, fazer com que a pessoa cresça, né? E ele, com esse crescimento, ela devolva para a empresa também o resultado. A gente, na vida, a gente sempre tem que ter objetivo maior, gente, né? A minha mãe, ela me ensinou isso, nunca parar no lugar. Você sempre está procurando uma hora a oportunidade e ela vai aparecer. Você tem que estar preparada, né? Você pode tirar tudo de uma pessoa, mas você não pode tirar o sonho dela. A oportunidade é sonho. É você se dar o direito de viver um mundo melhor, uma vida melhor. Conheça histórias que só a líder no mercado global de soluções em aço pode contar. Histórias de pessoas como você, que dia a dia constrói em nosso país. ArcelorMittal. Criando aços inteligentes para um mundo melhor. Estou parar. Estou errada.